Toda a gente questiona por que fazemos o que fazemos. Por que temos mais olhos que barriga? Por que tiramos fotografias antes, durante e depois do treino? Por que é que isto nos faz rir? Por que vemos estas coisas? E por que não conseguimos parar de rir? Eu também faço tudo isto. Porquê? Porque é o que todos fazemos. Chegou o novo Samsung Galaxy A. Ama o que fazes. Chegou o novo Samsung Galaxy A.